Olá, o panorama desta terça-feira, 30 de junho, está começando. Veja agora os destaques desta edição. No giro de notícias, Caixa libera o pagamento do saque emergencial do FGTS para quase 5 milhões de trabalhadores. O FMG coleta amostras de lugares públicos em BH para identificar locais com maior chance de infecção pelo coronavírus. O bispo da Diocese de Caratinga emite nota de solidariedade aos fiéis neste momento de pandemia. Veja também, terminou hoje o prazo para partidos políticos realizarem a prestação de contas anual. Saiba qual é a relação entre a infecção pelo novo coronavírus e a queda de cabelo. E o quadro Penso Direito de hoje vai falar sobre a pena de morte no Brasil. E ainda, temperaturas mais baixas vêm acompanhadas das doenças características do inverno. Fique ligado, o panorama está no ar. A Caixa liberou ontem o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para 4,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Nesta primeira etapa, o total de recursos liberados somam mais de 3,1 bilhões. O novo saque tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. Realizar o pagamento em mais de 1 milhão de sites, pela internet, em mais de 9 milhões de maquininhas, se a pessoa for ao vivo, em mais de 3 milhões de estabelecimentos, pagar boletos e pagar as contas de basicamente qualquer água, luz, gás, etc. A Universidade Federal de Minas Gerais coletou amostras de lugares públicos de alta circulação na cidade de Belo Horizonte. A ação faz parte de um estudo que quer identificar locais onde a chance de ser infectado pelo coronavírus é bem maior. Com a técnica de coleta de swab, que é o método utilizado em testes para detectar a presença do vírus no organismo, pontos de ônibus, corrimãos, entradas de hospitais e bancos de praças, por exemplo, tiveram material colhido e analisado. Das 101 amostras, 17 continham traços do novo coronavírus. Em mais uma medida de reforço contra o coronavírus, a Prefeitura de Manhoaçu realizou uma nova higienização na cidade. Desta vez, foram percorridas as vias centrais. A lavagem de ruas e calçadas é feita com caminhões-pipa e o uso de mangueiras de alta pressão. O produto aplicado contém hipoclorito de sódio com desinfetantes, que é recomendado pela Anvisa. E a ação é considerada muito eficaz para evitar a proliferação do vírus. Os profissionais envolvidos no trabalho, como mostra no vídeo, estão devidamente protegidos por EPIs. Eles espalham a mistura nos locais públicos que concentram o maior número de pessoas. A Prefeitura Municipal de Manhoaçu realiza, na madrugada deste sábado, a higienização das ruas, na área hospitalar, em torno do Hospital César Leite, ponto de socorro, também laboratório municipal. O Bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira emitiu ontem uma nota de solidariedade aos fiéis das 54 paróquias da Diocese de Caratinga. No texto, ele afirma que a igreja está em oração pelas famílias que estão em luto, por aqueles que têm sofrido por motivações diversas neste momento, e pelos profissionais de saúde e outros trabalhadores da área, que têm vivido dias difíceis no empenho em promover o bem-estar dos mais atingidos. Na oportunidade, ele reafirmou o compromisso de combate à proliferação da doença, também assumido pela Diocese, por meio do decreto que traz várias alterações baseadas em medidas de segurança. Conforme anunciado pela Justiça Eleitoral, terminou hoje, 30 de junho, o prazo para partidos políticos realizarem a prestação de contas anual. A Constituição Federal prevê, no artigo 17, a obrigação dos diretórios nacionais e estaduais municipais e comissões provisórias e interventoras de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral, compromisso que se encontra na Lei nº 9.096, de 1995. A entrega deveria ser feita por meio do processo judicial eletrônico de primeiro grau até esta terça-feira. 30 de junho é o prazo final para que os partidos políticos apresentem suas prestações de contas anuais referentes ao ano de 2019 à Justiça Eleitoral. A partir deste ano, os partidos devem enviar as prestações de contas através do sistema PJE. Para isso, os contadores deverão gerar a prestação de contas por meio do SPCA, que é o sistema de prestação de contas anual disponível no site do TSE, e em seguida o advogado deverá fazer o encaminhamento das prestações de contas através do sistema PJE no site do TRE na internet. Vale destacar também que a prestação de contas é obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Portanto, a não prestação dessas informações ou a regularização perante a Justiça Eleitoral pode acarretar a suspensão de repasses do fundo partidário. O corpo humano costuma dar sinais quando algo não vai bem, em especial quando há alguma desordem no organismo, como, por exemplo, baixa do sistema imunológico. E é justamente por isso que há uma relação entre a infecção pelo novo coronavírus e a queda de cabelo. A infecção pela covid-19 pode levar à queda de cabelo? De acordo com o dermatologista Paulo Miller, os dados ainda são muito recentes, e nada pode ser afirmado com muita certeza. Mas existem alguns estudos preliminares e também alguns indícios de que possivelmente sim. A gente sabe que situações de infecções virais ou outras infecções agudas que geram febre, mal-estar, um comprometimento do estado geral, tendem a levar à queda de cabelo. Um exemplo aqui no Brasil que a gente conhece muito bem é a dengue. Então, após a infecção pela dengue, mesmo depois que a pessoa se recupera, é comum que essa pessoa tenha um período de queda de cabelo. Agora, o interessante é que isso demora um pouco. É um fenômeno que a gente chama de efluvio telógeno. E o que é isso? O nosso cabelo tem diversas fases. Ele tem uma fase de crescimento, que a gente chama de fase anágena, e ele tem uma fase de repouso e depois desprendimento, que a gente chama de telógena. O que acontece, então? Quando a pessoa tem uma infecção mais séria, por exemplo, a dengue, muitos cabelos que estavam na fase de crescimento, a chamada fase anágena, entram em um período de repouso e desprendimento, que é a fase telógena. Porém, quando o cabelo entra na fase telógena, ele demora mais ou menos uns três meses para cair. Então, ele vinha crescendo, aí ele para de crescer pelo insulto, pelo estresse da infecção, ele fica ali em repouso três meses e depois cai. Então, se a pessoa teve, por exemplo, um quadro de dengue em janeiro, ela vai começar a ter queda de cabelo três meses depois, em torno de abril, mais ou menos. E por isso que agora, enquanto estamos vivendo a pandemia do coronavírus, ainda não há tantos pacientes com meses de evolução. Então, eu acredito que agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente comece a observar muitos pacientes com queda de cabelo após o quadro de infecção por covid. Nessa situação muito específica, o que aconteceu? O nosso organismo sofreu um insulto por um vírus, tanto faz se foi o vírus da dengue, se foi o vírus da covid. Houve a recuperação depois de algumas semanas, depois de alguns dias, a pessoa está recuperada e depois ela apresenta a queda de cabelo. Doutor Paulo destaca que nessa situação, não há muito o que fazer com relação a esta queda de cabelo e que ela será transitória. Muitos fios acabaram entrando nessa fase de repouso e desprendimento. Eles vão cair. A gente não tem um medicamento para fazer com que esse fio volte para a fase de crescimento. Porém, a notícia boa é o seguinte, que depois que ele cai, começa a produção de uma nova haste. Então, esse tipo de queda de cabelo relacionado a causas infecciosas, ela não leva a uma queda permanente, a uma queda definitiva. Ela leva a uma queda que, eventualmente, é até intensa, mas geralmente transitória. Essa queda de cabelo geralmente dura um, dois, três meses, eventualmente seis meses, mas depois o crescimento do cabelo se normaliza, demora, às vezes, mais um tempinho para a pessoa recuperar o volume de cabelo que ela tinha antes. Porém, se neste processo a pessoa tiver uma queda mais persistente do que isso, possivelmente existem outros fatores associados e isso também terá que ser investigado. Então, a gente ainda não sabe detalhadamente o quão relacionado vai ser esse quadro de queda, de efluvio com a infecção pelo Covid. A gente precisa de mais tempo, mas tudo indica que nas próximas semanas, nos próximos meses, eu espero que muitas pessoas tenham esse quadro de queda, mas que, infelizmente, é benigno e transitório, e frente a tantos problemas que a gente está encarando, vai ser um problema muito pequeno. Você sabia que existe pena de morte no Brasil? Saiba mais sobre esse assunto agora no quadro Pense Direito. Muitas pessoas pensam que no Brasil não há pena de morte, só que esse é um pensamento equivocado. De acordo com as leis já vigentes, com a nossa Constituição e com o Código Penal Militar, é possível, sim, falarmos em pena de morte se estivermos diante de um cenário de guerra declarada. Guerra essa que é declarada pelo Presidente da República com o aval, com a autorização ou com a ratificação posterior do Congresso Nacional. E esses crimes previstos no Código Penal Militar, alguns deles, de fato, admitem a pena de morte, como punição máxima. É claro que existe uma gradação, existe pena de prisão, mas, em casos extremos, para determinados crimes, podemos alcançar a pena de morte, sim, num cenário de guerra declarada. Que crimes são esses, por exemplo? Crime de traição, crime de informação ou auxílio inimigo, crime de cobardia qualificada, que não é covardia. Cobardia qualificada é a conduta do militar que, por temor, provoca a debandada da sua guarnição. Então, o militar está lá no cenário de guerra declarada e, por temor, ele faz com que a guarnição que está acompanhando ele retorne, retroage. Eles estão ali em missão e, em vez de avançar, eles retroagem. Crime de espionagem, crime de rendição, crime de abandono de posto, crime de libertação de prisioneiro. Esses são só alguns dos crimes que admitem a pena de morte num cenário de guerra declarada. É claro que há vários outros e, mesmo esses que eu citei, a pena de morte é uma punição máxima. Não quer dizer que toda pessoa que cometa esse tipo de crime num cenário de guerra declarada vai chegar à pena de morte. Mas é possível, sim, se alcançar essa punição. E é interessante notar também que a pena de morte, de acordo com o Código Penal Militar, esses crimes todos estão previstos para o Código Penal Militar. Traição no seu artigo 355. Informação ao auxílio inimigo está lá no artigo 359. Cobardia qualificada está no artigo 364. Espionagem está no artigo 366. Rendição está no artigo 372. Abandono de posto está no artigo 390. E libertação de prisioneiros está no artigo 394. Todos esses crimes previstos no Código Penal Militar com punição de pena de morte, se essa pena for definida, o modo de se executar essa pena é o fuzilamento. E esse comando está lá no nosso artigo 56 do Código Penal Militar. Fala que a pena de morte é executada por fuzilamento. Então, olha que interessante. É equivocado pensar que no Brasil não existe pena de morte. Por força do Código Penal Militar, autorizado pelo artigo 5º, inciso 47, da nossa Constituição da República, existe sim pena de morte. Tá bom? Nos casos de guerra declarada. É claro que, por ser o que a gente chama de direito fundamental, esse artigo 5º, ele traz ali um rol de direitos fundamentais, não pode o nosso legislador passar uma lei no Congresso que vai ampliar as hipóteses de pena de morte. Então, não podemos falar com a Constituição vigente em pena de morte para o crime de estupro, por exemplo. Não podemos falar porque esse não é um crime militar. não está previsto lá no Código Penal Militar. Então, não poderíamos falar também em pena de morte para um crime de homicídio, fora do contexto ali do Código Penal Militar. Para que possa haver uma lei assim, só com uma nova Constituição. Nenhuma emenda constitucional que vem alterar a Constituição atual pode mexer nisso, porque é o que a gente chama de cláusula pétrea. É uma cláusula, um comando constitucional que não pode mexer porque não pode mexer para restringir direitos fundamentais justamente porque ali existe o direito fundamental. E é o direito fundamental do cidadão de não ser punido por morte exceto nos casos que a Constituição autoriza. Quais casos são esses? Caso de guerra declarada de acordo com os crimes tipificados ali no nosso Código Penal Militar. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para que não saiamos daqui mais com aquele senso comum de que pena de morte não é admitida em nenhuma hipótese no Brasil. Essa é uma afirmação equivocada, ok? Chegou a hora de saber a previsão do tempo para a Caratinga. Quarta-feira de sol com algumas nuvens em Caratinga. Não há previsão de chuva. A mínima esperada é 12 e a máxima de 28 graus. Já em Bom Jesus do Galho, a quarta-feira deve amanhecer com nevoeiro intenso. Ao longo do dia, o sol aparece mais forte. Mínima de 12 e a máxima pode chegar a 27 graus. Em Santa Rita de Minas, nesta quarta-feira, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Mínima de 11 e a máxima de 25 graus. O frio chega junto com as doenças características do inverno. Gripes e resfriados são mais comuns nesta época. Para se manter saudável, o ideal é adotar bons hábitos ao longo de todo o ano. Com a temperatura mais baixa, as doenças características do inverno começam a aparecer de forma mais intensa. Iniciamos o inverno. Estação climática a qual estamos vulneráveis às doenças respiratórias. Dentre elas, resfriados, gripes, asmas, bronquite e rinite. Para se proteger, é necessário prestar mais atenção no sistema imunológico. Alimentos ricos em zinco, selênio, vitamina C e vitamina D. Esses são nutrientes essenciais para se manter saudável também no inverno. No entanto, manter o sistema imunológico em bom funcionamento é uma das principais armas que temos. Uma alimentação equilibrada e individualizada é aliada ao sistema imunológico. E alguns nutrientes essenciais para essa atividade eficaz é necessário em nossa alimentação. Destaco aqui a vocês alguns alimentos que têm nutrientes essenciais, ou seja, compostos bioativos. Destaco os alimentos como gergelim, linhaça, amendoim, castanhas e amêndoas que são ricos em zinco. Alimentos como selênio, destacando a castanha do Pará, sardinha e atum. Neste, encontramos uma grande carga de selênio. Vitamina D ajuda também para o sistema imunológico. Destacando-se o leite, os seus derivados, sardinhas e peixes. E a vitamina C, a qual encontramos nas frutas cítricas. Em destaque, laranja, limão, acerola, goiaba, tem alta carga de vitamina C. Esses alimentos, com esses compostos bioativos, auxiliam no sistema imunológico. A nutricionista ressalta também a importância do alho na alimentação. Adicionar a este conjunto de alimentos, alimentos característicos para a época, para a estação climática, para o combate dessas doenças respiratórias, para garantir um melhor funcionamento do sistema imune, sinalizo aqui o alho, pela presença do seu composto bioativo, alicina. O alho tem função anti-inflamatória e antisséptica. Ele também vem a contribuir à prevenção das doenças respiratórias. Além de cuidar do corpo e da alimentação, a imunização contra a gripe também é essencial. A vacina protege contra os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano. A dose reduz as complicações nos casos graves da doença. E claro, para se manter saudável também nas temperaturas mais frias, é preciso ter equilíbrio ao longo de todo o ano. O importante é manter esse equilíbrio alimentar ao longo do ano, para que a gente possa sempre estar com o sistema imunológico em dia, em bom funcionamento. É, como vimos na reportagem, é super importante mantermos hábitos saudáveis, ainda mais em tempos de pandemia. Estamos encerrando a edição desta terça-feira. Para seguir conectados às principais notícias do momento, basta acessar as nossas redes sociais. E se você ainda não conhece o Instagram e Facebook do Panorama, vale a pena conferir. Inscreva-se e aproveite os nossos conteúdos. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. E até amanhã.